Vem que a gente garante. É ótimo, vamos juntos. Aqui a diversão é certa. É ou não é? E tem sempre uma boa surpresa. É SBT, Gabi, Pavorô e Rebeca vão vencer. Não tem pra ninguém. Uau, gente, pausse pro Silvio de novo. Domingo Após, Eliana. O artista que vocês mais gostam está aqui. Programa Silvio Santos. O artista que vocês mais gostam está aqui.